Lia, Lia maravilhosa, Lia maravilhosa, Oi maravilhosas e maravilhosos, tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, já deixa um like no comecinho do vídeo pra não esquecer, eu espero que você esteja muito bem viu meu amor, quem é novo aqui seja muito bem vindo, e agora relaxe, relaxe. Relaxe, relaxe, relaxe. Relaxe, 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 relaxe. Relaxe, 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 relaxe. Bolhas, 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 bolhas. Isso aqui é da minha mãe como sempre, só que esse eu não vou estragar igual o outro tamanho. Eu peço perdão pelos barulhos externos. Relaxe, 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 relaxe. Vamos lá, relaxe, relaxe. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.